Quais matérias estudar para o concurso da Câmara dos Deputados 2023? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje e, claro, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Pessoal, para esse próximo concurso da Câmara dos Deputados foram publicados quatro editais. Cada edital oferece várias vagas e, em relação às matérias, elas podem mudar de acordo com cada edital. As matérias que estão presentes no edital número 1, por exemplo, são diferentes das matérias que estão publicadas no edital 2 e assim por diante. E, nesse vídeo, vamos abordar os dois editais que são os melhores, na minha opinião, porque eles são os dois editais que possuem mais vagas e que têm menos matérias, o que facilita no seu aprendizado. E o primeiro cargo que a gente vai falar é o de analista de técnica legislativa. O edital oferece 33 vagas para esse cargo. A prova objetiva, como vocês podem ver aí na tela, ela será composta por 130 questões e a avaliação vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, de conhecimentos gerais e a segunda parte, de conhecimentos específicos. Bom, e na parte de conhecimentos gerais, você vai precisar estudar as disciplinas de português, inglês, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, informática e dados. E já na parte de conhecimentos específicos, você terá que estudar o regimento interno da Câmara dos Deputados. Você também vai precisar estudar o regimento comum do Congresso Nacional. Você deve estudar Código de Ética. E por fim, você vai ter que estudar Ciência Política. E o segundo cargo que você pode fazer a prova é o de Técnico em Material e Patrimônio. Para esse cargo, serão ofertadas 20 vagas. A prova vai ser também dividida em duas partes, a de conhecimentos gerais e a de conhecimentos específicos. E a avaliação vai conter um total também de 130 questões. Na parte de conhecimentos gerais, você vai precisar estudar as disciplinas de português, inglês, direito constitucional e o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, é muito importante você entender a respeito do regimento da Câmara dos Deputados, o seu regimento interno. Isso é imprescindível que você saiba, que você tenha na ponta da língua. Também você vai precisar estudar Direito Administrativo. Sempre que tem que estudar Direito Constitucional, também tem que estudar Direito Administrativo. Isso é um fato. Você também vai precisar estudar a matéria de Raciocínio Lógico e Matemática, tá, pessoal? Aqui não é só Raciocínio Lógico e nem só Matemática. É o Raciocínio Lógico e Matemática. Então, você tem que estudar mais ainda essa disciplina, porque a exata aqui é muito pesada. E por último, na parte de Conhecimentos Gerais, você vai ter que estudar Informática e Dados. Já na parte de Conhecimentos Específicos, você vai precisar estudar Contabilidade Geral e Custos e Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Ou seja, pessoal, são matérias de fato específicas que o candidato tem que conhecer, que o candidato tem que estar muito afiado, até porque é um concurso que paga um salário astronômico. Os salários podem chegar à impressionante casa dos R$ 34 mil mensais. Então, realmente, é um concurso muito combiçado, que paga um salário alto, mas que também tem um grau de dificuldade na avaliação tremenda, que se o aluno, de fato, não estiver preparado, dificilmente ele vai ter êxito nessa prova. Mas, se você estudar, se você, de fato, focar nesse concurso, em estudar todas essas disciplinas que eu acabei de citar aqui, você tem, sim, chances, chances reais de ser aprovado nesse certame. Tá certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, no nosso próximo vídeo.